Vem pra Acapulco, vem pra Acapulco, vem pra Acapulco, vem pra Acapulco Vem pra Acapulco, conhece os mexicanos, vem aqui pro lixão, conhece os mexicanos Vem aqui pro lixão, conhece os mexicanos, vem aqui pro lixão, conhece os mexicanos Toda sexta no lixão, você tá gostando, todo sábado é Acapulco, eu sei tu tá gostando Toda sexta no lixão, você tá gostando, todo sábado é Acapulco, eu sei tu tá gostando E o a família CH ficou com a tepeca piscando Vem da a buceta pros meninos mexicano Aqui de Acapulco eu sei que tu tá gostando Vem da a buceta pros meninos mexicano Aqui de Acapulco eu sei que tu tá gostando Aqui de Acapulco eu sei que tu tá gostando Vem de 4 rebolando, vem de 4 rebolando Joga a porra da xereca em cima dos mexicano Vem de 4 rebolando, vem de 4 rebolando Joga a porra da xereca em cima dos mexicano Vem de 4 rebolando, vem de 4 rebolando Joga a porra da xereca em cima dos mexicano Vem de 4 rebolando, vem de 4 rebolando Joga a porra da xereca em cima dos mexicano Eu vou te apresentar agora, pro país do México Eu vou te apresentar agora, pro país do México Pra que você desce, Vito se diverte Pra que você desce, Vito se diverte Eu vou te apresentar agora, pro país do médio Pra que você desce, Vito se diverte Pra que você desce, Vito se diverte